Vamos observar aqui os números da Arnel Grid participações referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual, 2T23 para o 2T24, a receita subiu 3,2%, 65.685 para 67.814. Resultado bruto, lucro bruto recuou 4,9%, resultado operacional melhorou 8,2% de menos 7.615 para menos 6.990, uma redução aí no resultado negativo. E o prejuízo aumentou 61,2% de menos 3.000 para menos 4.993. A margem bruta reduziu 5,01 pontos percentuais de 63,66% para 58,65%. Margem operacional, variação de 1,29pp, variação positiva aqui de menos 11,59% para menos 10,31%. E a margem líquida passou de menos 4,71% para menos 7,36%, variação de menos 2,65pp. Então aqui temos de positivo o ganho de receita, porém aqui um aumento no prejuízo. Do 1T24 para 2T24, a receita recuou 0,2%, resultado bruto, lucro bruto reduziu 2,4%, o resultado prejuízo operacional aumentou 65,2% e o prejuízo do período aumentou 46,4%. Margem bruta passou de 59,96% para 58,65%, redução de 1,31pp. Margem operacional passou de menos 6,22% para menos 10,31%, uma piora de 4,08pp. E a margem líquida de menos 5,02% para menos 7,36%, uma piora de menos 2,35pp. Então aqui temos de negativo a queda na receita e também aqui o aumento no prejuízo. Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE resumida 2T23 para 2T24, a receita subiu 3,2% e os custos aumentaram 17,5%. Como isso fechou aqui um resultado lucro bruto 4,9% menor, apesar do ganho aí na receita, os custos aumentaram bastante. Passou aqui, resultado bruto de 41,813 para 39,771. Despesas receitas operacionais reduziram 5,4%, então fechou aqui um prejuízo operacional. De menos 7,615 para menos 6,990, redução de 8,2%. Então aqui observamos, a receita precisa aumentar ou as despesas precisam reduzir, né? Para fechar com resultado operacional positivo, hein? Primeira missão aqui, fechar com lucro operacional. Com o resultado financeiro líquido positivo aqui, receitas financeiras, fechou o resultado onde estão os tributos sobre o lucro, no vermelho aqui, hein? De menos 5,235 para menos 6,614. Mas na minha opinião aqui, o mais importante no momento aí é fechar com lucro operacional, ok? Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 com prejuízo de menos 3,517 para menos 4,993. E atribuído aos sócios de menos 3,000 para menos 4,993. Aumento de 61,2% aí no prejuízo. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação. Últimos 12 meses, menos 3 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,15. E o PL negativo aqui, menos 42,59 em função dos prejuízos. PSR 0,98, um PSR abaixo de 1 aí. Porém, com base nos resultados aí, talvez esteja um pouquinho elevado. Em valor da ação em relação às receitas, PVP 0,59. Valor patrimonial por ação, R$ 1,96. A ação está com desconto de 41,2% em relação ao valor patrimonial por ação. Estamos pagando R$ 1,15 por uma ação que vale R$ 1,96, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido. Menos 1,4% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido, 1T24 para 2T24. Teve uma leve variação negativa. Capital social realizado permanece o mesmo. Número de ações aqui do 1T24 para 2T24, variação negativa. Valor de mercado R$ 262.802, com dividendos de 0,5% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado, menos R$ 9.000. Alavancagem, observando aqui uma posição de caixa positiva aqui, R$ 148.878, dívida líquida negativa, caixa positiva. Com um resultado operacional negativo nos últimos 12 meses, então é importante que fique positivo, obviamente, o resultado operacional. Então temos dois números negativos aqui, fórmula aqui, matemática, temos um resultado positivo, mas por estar positivo aqui, não quer dizer que esteja bom. Estamos com resultado operacional negativo aqui, apesar da dívida líquida negativa, caixa positiva, que é bom. Porém, tem que ter lucro operacional. Pelo patrimônio líquido, está em menos 33,3%, considerando aqui o caixa de R$ 148.878, ou a dívida líquida negativa aí, com um patrimônio líquido de R$ 446.825. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, abrindo lá em R$ 1,25, hein? Veio corrigindo aí, até o meio do ano aqui, né? Lá nos R$ 0,7880 lá, e passou a subir aqui, então. Vamos ver mais alguns números aqui, do 1T23 para o 2T23. Aqui no 3T23, a receita recuou 6%, de R$ 69.877, para R$ 65.685, e o lucro de R$ 3.478, para um prejuízo de menos R$ 3.000. Aqui no 3T23, a receita recuou 0,3% para R$ 65.501, e o prejuízo reduziu para menos R$ 1.717. Aqui no 4T23, a receita subiu 2,7% para R$ 67.259, e o lucro de R$ 3.949, margem 5,9% aqui. No 1T24, a receita subiu um pouquinho, 1,1% para R$ 67.980, porém prejuízo aqui, menos R$ 3.410, e aqui já observamos 1T24 para 2T24. Vamos ver aqui, semestre fechado, primeiro semestre de 2024, contra aqui o 2S 2023, do 2S 2023 para 1S 2024, a receita subiu 2,3% para R$ 135.794, contra aqui R$ 132.760, E tinha um lucro aqui, de R$ 2.232, passou para um prejuízo de menos R$ 8.403, observando aqui semestres iguais, 1S 2023 para 1S 2024, a receita passou de R$ 135.562 para R$ 135.794, e o lucro de R$ 381.000 para menos R$ 8.403, Vamos observar aqui, vamos observar aqui os últimos 12 meses, ou últimos 2 semestres, observamos aqui em comparação com R$ 2.023, aí completo fechado, a receita subiu 0,1% de R$ 268.322 para R$ 268.554, e o lucro de R$ 2.613 para um prejuízo de menos R$ 6.171. Então, receita aí, ok, né? Inquistável, porém, olha aqui o prejuízo, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!